Olá pessoal, estamos de volta e vamos continuar configurando o sistema Windows? Bem pessoal, hoje nós vamos fazer uma aula um pouco diferente. Hoje eu vou estar ensinando, pessoal, quais são as primeiras ferramentas do sistema Windows que se deve configurar, porque tem muita gente, pessoal, tem dúvidas de quais são as primeiras ferramentas que tem que configurar no meio das dezenas e dezenas de ferramentas do sistema Windows. Perfeito, pessoal? Então eu vou estar fazendo um guia dessas informações das primeiras ferramentas essenciais que tem que ser configurada, pessoal, assim que a pessoa formata o Windows ou a pessoa comprou o computador, instalou o Windows ou já foi instalado e vai começar a configurar o Windows do começo pela primeira vez. Perfeito, pessoal? Então vamos lá? Bem, pessoal, eu abri aqui o meu bloco de notas aqui na área de trabalho para me poder anotar as ferramentas para estar fazendo esse guia de quais são as primeiras ferramentas que se deve configurar no sistema Windows. Então a primeira ferramenta que a gente deve configurar no computador é o nosso antivírus. Então vamos saber o que é o antivírus e se o Windows tem algum antivírus original. Vamos lá, pessoal? Bem, pessoal, o sistema Windows realmente tem um antivírus original. Ele se chama Microsoft Defender Antivírus. Nesta, que é a última versão do Windows 10, né? Mas quem tem alguma versão anterior do Windows 10, ele se chama apenas Windows Defender. Aqui ele veio com uma pequena alteração aqui, Microsoft Defender Antivírus. Mas se vocês estiverem usando algumas versões anteriores do Windows 10, vocês vão ver que eles mudaram essa palavra. Aqui está escrito Windows nas anteriores e nessa aqui, que é a última, está escrito Microsoft. Microsoft, para quem não sabe, é a empresa que desenvolve o sistema Windows e o Windows é o sistema operacional do computador. Perfeito? Então, pessoal, esse aqui é o antivírus. Pessoal, no meu caso aqui, ele está tudo ativado. Proteção em tempo real, proteção em nuvens, envio de amostras. Dessa forma que ele está aqui, ele está todo ativado, pessoal. Então, dessa forma que está configurado o meu antivírus, eu estou protegido contra ataque de vírus. Então, pessoal, o antivírus é a primeira ferramenta que se deve configurar no sistema Windows. Perfeito? Vamos para a próxima? Então, pessoal, vimos qual a primeira ferramenta que se deve configurar no sistema Windows. Pessoal, é a coisa mais horrível você navegar na internet, entrar em algum site para baixar algum programa, algum jogo, sem o antivírus ativado. O computador enche de vírus, fica aquela bagunça, você não consegue abrir nada. É difícil. Nem experimenta, pessoal. É terrível. Sem antivírus não dá para navegar na internet, não. Então, pessoal, vamos para a próxima ferramenta. Então, pessoal, a próxima ferramenta que se deve configurar é o Windows Update. Se escreve realmente dessa forma aí. E vamos conhecer ela. Então, pessoal, isso aqui é o Windows Update, que faz toda a atualização do sistema Windows, dos programas aplicativos, e deixa o computador todo atualizado. E o meu aqui, pessoal, está configurado para atualizar o meu computador automaticamente. Perfeito, pessoal? Então, se essa ferramenta aqui estiver desativada no seu computador, o seu computador não vai atualizar. O seu sistema Windows não vai se atualizar. Então, se você quer estar com o seu computador atualizado, com as últimas versões do Windows, essa ferramenta tem que estar ativada. Windows Update. Então, pessoal, descobrimos qual é a ferramenta que faz toda a atualização do computador, que é o Windows Update. A próxima ferramenta é o Firewall. E vamos descobrir essa ferramenta? Então, pessoal, é o Windows Firewall, é a ferramenta que nos protege contra ataques por hackers, e softwares mal intencionados, perfeito? Então, essa aqui é a ferramenta que nos protege contra possíveis ataques cibernéticos quando a gente está na internet ou numa rede. Perfeito, pessoal? Tem redes privadas e redes públicas. Então, aqui o meu está ativado, tanto para redes privadas quanto para redes públicas. Perfeito, pessoal? E nessas últimas versões do Windows 10, eles acrescentaram, além do nome Firewall, acrescentaram o nome, como se chamava, o nosso antivírus Windows, perfeito? Windows Defender Firewall. Então, pessoal, descobrimos qual é a ferramenta que nos protege contra ataques cibernéticos. Então, pessoal, vamos saber qual é a próxima ferramenta que se deve configurar no sistema Windows? Bem, pessoal, é isso mesmo. Ativar todos os recursos do Windows. Perfeito? Vamos lá? Bem, pessoal, então aqui é os recursos do Windows. No meu caso aqui está tudo ativado. Quando essas caixinhas estão todas marcadas, é que todos os recursos estão marcados. Quer ver? Vamos ler aqui. Para ativar um recurso, marque sua caixa de seleção. Para desativar um recurso, desmarque sua caixa de seleção. Uma caixa preenchida significa que somente parte do recurso está ativado. No meu caso aqui, todos os recursos estão ativados. Pessoal, isso aqui é como se fosse a chave do Windows. É a chave que ativa todos os recursos. Então, pessoal, essa ferramenta aqui é muito importante. É a ferramenta que vai ativar todos os recursos do sistema Windows. Para que o Windows funcione melhor e tenha um alto desempenho. Perfeito, pessoal? Então, é preciso que todos os recursos estejam ativados. Então, pessoal, vimos o quanto é importante ativar todos os recursos do sistema Windows. Perfeito? Pessoal, e não se deve ativar os recursos do Windows se essa ferramenta aqui, o Windows Update, estiver desativada. Se ela não estiver configurada para atualizar o Windows automaticamente, não se deve ativar todos os recursos. Porque é preciso baixar recursos da internet e essa ferramenta aqui é que faz esta operação. Então, pessoal, vocês percebem que existe uma sincronização entre as ferramentas do sistema Windows? Então, é isso, pessoal. Então, não ative o sistema se o Windows Update estiver desativado. Antes de ativar todos os recursos, ative o Windows Update e esteja com o computador conectado na internet e, de preferência, uma banda larga. Perfeito, pessoal? Então, pessoal, vamos para a última ferramenta. É a barra de tarefas. Sim, pessoal, essa ferramenta aqui é uma ferramenta simples, mas é uma ferramenta muito eficiente e que, muitas das vezes, traz muito problema e apresenta muitos conflitos. Perfeito? Então, pessoal, a barra de tarefa é toda essa faixa aqui que fica no rodapé da nossa área de trabalho. E, aqui é onde a gente coloca alguns ícones de programas, né? Aqui tem alguns ícones de programas do sistema, que nesse desenho também tem alguns. E essa ferramenta aqui é muito importante no sistema Windows. A minha está configurada para ocultar automaticamente. Quando eu tiro o ponteiro do mouse, ela fica oculta. Quando eu passo o ponteiro do mouse, ela aparece. Perfeito, pessoal? Então, pessoal, essa aqui é uma ferramenta muito importante. Na verdade, todas as ferramentas do Windows, as que parecem ser mais simples, são muito importantes também. Pessoal, se vocês querem saber onde ficam essas ferramentas que nós falamos hoje, parte delas fica no painel de controle, outra parte fica nas configurações. Se vocês querem saber como criar o atalho do painel de controle para a sua área de trabalho, como configurá-lo, e também como saber como configurar cada uma dessas ferramentas que eu falei e muitas outras, acessem, pessoal, o meu canal do YouTube aqui, é Néias Dias Tutorial. Vem aqui na seção de vídeos. E aqui, pessoal, vocês vão encontrar os vídeos onde eu ensino a configurar essas ferramentas das quais eu mencionei e muitas outras. Perfeito? Como o Windows Update, que é configurar automaticamente o Windows, o Antivídeos, como criar o painel de controle, a vassourinha para a sua área de trabalho, como ativar todos os recursos do Windows e muito mais, pessoal. Olha aqui, como saber atualizar os drives da placa-mãe pelo site do fabricante do computador. Tem muito vídeo aqui, pessoal, de como configurar corretamente cada ferramenta do sistema Windows. Perfeito, pessoal? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que todos tenham gostado desse guia que eu passei. Se gostaram, dá aquele joinha aí para nós. Se inscrevam no canal, compartilhem os nossos vídeos e até o próximo. Fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.